Música Nós estamos de volta e agora com grande prazer eu quero apresentar para vocês um filme da Águia Sistemas de Armazenagem é uma empresa pontagrossense, genuinamente pontagrossense, que hoje vende seus produtos para diversos países do mundo e a Águia Sistemas é uma parceira do Girando o Mundo, está junto conosco no nosso projeto Faça Turismo nos Campos Gerais conheça essa empresa realmente fantástica Música Águia Sistemas, controlar os processos de movimentação e armazenagem é um desafio para qualquer indústria e ele exige soluções tecnológicas modernas, eficazes e acima de tudo elaboradas de acordo com cada situação e estrutura, respeitando suas características próprias Nós assumimos e enfrentamos este desafio diariamente, projetando e fornecendo soluções plenamente alinhadas com as suas necessidades A Águia Sistemas fabrica os melhores, mais modernos e mais confiáveis sistemas de armazenagem e transporte para indústrias agilizando e aprimorando os processos produtivos de clientes de diversos portes e segmentos Com montagem própria de seus equipamentos na estrutura de cada cliente, a Águia Sistemas aplica sua experiência em benefício da produtividade em mercados variados como o automobilístico, o alimentício, o farmacêutico e diversos outros Para estar alinhada com a mais sofisticada tecnologia mundial e assim atender adequadamente o mercado interno e exportar seus produtos para diversos países A Águia Sistemas adota parcerias internacionais em sistemas de joint venturing O resultado destas alianças externas se faz presente no desenvolvimento de projetos cada vez mais sofisticados como a tecnologia para sistemas de movimentação automatizados cuja comercialização em todo o Brasil, América do Sul e Central é uma exclusividade da Águia Sistemas Estes equipamentos automatizados são monitorados 24 horas por dia o que permite saber constantemente como está a qualidade de seu desempenho dentro das estruturas dos clientes E somos parte de um grande grupo A Águia Participações, formada por Águia Florestal, Águia Sistemas e Smart Sistemas Construtivos Três empresas atuantes em frentes diversificadas, mas com a mesma filosofia e postura A de fornecer os melhores produtos dentro dos mais rigorosos e eficazes processos Atender as necessidades e interesses dos clientes, colaboradores e meio ambiente construindo satisfação e relações duradouras e confiáveis Estes são os principais propósitos da Águia Sistemas As melhores soluções em movimentação e armazenagem de materiais estão aqui Os nossos parabéns ao nosso amigo Rogério Schaeffer, ele que é o presidente da Águia Sistemas e Armazenagem Como eu disse, é uma empresa que vende seus produtos para o mundo inteiro E uma empresa nossa, uma empresa aqui criada em ponta grossa É o talento brasileiro sendo reconhecido no mundo inteiro Mais um detalhe, meus amigos, a Águia Sistemas já está em sua terceira geração Uma empresa familiar que deu certo Muito bem, nós vamos agora mostrar para vocês um pouquinho de nossas viagens aí Que realizamos ainda este ano, no começo do ano, quando ainda era possível se fazer viagem Então você vai ver mais um pedacinho aqui da nossa viagem para o Ushuaia Realizada em janeiro deste ano E vou mostrar agora ali na cidade do Ushuaia, um depoimento na frente do hotel E também o início do nosso passeio, a apresentação ali da área de recepção aos turistas No trem do fim do mundo Vamos assistir Olá amigos do Gira do Mundo São seis e meia da manhã Estamos levantando aqui para mais um dia de visitas Na cidade encantadora que é o Ushuaia Com suas inúmeras atrações turísticas E hoje fomos brindados aqui Ao acordarmos aqui no hotel Tokijen Com as montanhas totalmente cobertas de neve Durante a madrugada e a noite após a chuva Que ontem estava caindo bastante aqui na região Veio a neve maravilhosa Então todas as montanhas que estão aqui à volta da cidade do Ushuaia Estão cobertas de neve Você vai acompanhar conosco o passeio que faremos hoje Mostrando imagens realmente Pelo que eu estou sentindo, o tempo vai estar colaborando E você vai ver imagens realmente fantásticas Desta região maravilhosa aqui Diretamente do Ushuaia, no extremo sul da América do Sul Vamos conosco acompanhar aí Esse dia maravilhoso aqui na cidade de Ushuaia Estamos aqui já perto de 7 mil quilômetros rodados Mas valeu cada quilômetro que fizermos Para vermos esta maravilha de lugar realmente Vamos em frente e curtir mais um dia aqui no Ushuaia Na expedição Ushuaia Girando o Mundo 2020 Muito bem, gente Muito bem, gente Muito bem, gente Muito bem, gente Amém. Olá amigos do Girando o Mundo, estamos agora aqui na compra dos ingressos para o passeio no trem do fim do mundo, mais um passeio imperdível aqui no Ushuaia. Logo em seguida vamos estar mostrando para vocês imagens desse lugar realmente sensacional aqui no Ushuaia. Vamos em frente na Expedição Ushuaia 2020. Música 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 Bem vindos ao Dando o Fin del Mundo Brasil. Música 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 E agora meus amigos fechando esse bloco vamos mostrar para vocês a homenagem do programa Girando o Mundo o aniversário da nossa querida Ponta Grossa que será agora na próxima terça-feira Ponta Grossa comemorando seus 197 anos. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Homenagem Lojas MM. Há 40 anos fazendo parte da sua história. Churrascaria Lugano. Em Ponta Grossa, o churrasco mais gostoso. Premium Vila Velha Hotel. Totalmente preparado para recebê-los com segurança. Está aí, meus amigos. Essa é a nossa singela homenagem para uma cidade maravilhosa que cresce a olhos vistos. A cada dia a gente está vendo um desenvolvimento fantástico da nossa cidade, da nossa querida Ponta Grossa. Cidade onde a gente criou nossos filhos. Todos trabalhamos, desenvolvemos aqui a nossa vida. Parabéns, Ponta Grossa, pelos seus 197 anos. Muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E na volta vamos mostrar para vocês um pouquinho da história da aviação e a pó. Mais um parceiro aqui do seu Girando o Mundo. Já voltamos.